Item 15, processo 70, 28, 36, 1978, 86. Transferência da concessão da UHE Cachoeira dos Macacos em favor da Lafarge Brasil S.A. Diretor relator do Dr. Tiago Corrêa. Em 25 de junho de 2014, a empresa Lafarge Brasil S.A. solicitou a transferência da concessão da UHE Cachoeira dos Macacos cadastrada sob o Código Único de Empredimentos de Geração. Tem um número aí. A Procuradoria Federal, junto ao Anel, manifestou-se por meio do parecer 425 sobre a possibilidade de se realizar a transferência da concessão, considerando que sua vigência está vencida e o pedido de prorrogação solicitado tempestivamente sobre o estrado por ausência de regulamentação para procedê-la por se tratar de usina sob regime de alta produção de energia elétrica. A Superintendência de Constituição de Autorização de Geração fez análise do assunto através da nota técnica 140, de 5 de março de 2015, encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. O relatório. A Procuradoria? A Procuradoria, de fato, opinou nesse caso por meio do parecer 425 de 2014 e não identificou que essa circunstância fosse impeditiva da decisão da Anel em relação ao pedido de transferência e opinou pela possibilidade da transferência da concessão. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Lafage Brasil SA, CNPJ 661-403-127-1000 de Ré-46, para que seja transferida a titularidade à concessão da Algaia Cachoeira dos Macacos, localizada entre os municípios de Perdiz e Sacramento, no estado de Minas Gerais, com a Autorga de 3.375 kW de potência, sob o regime de autoprodução, para a empresa denominada também Lafage do Brasil SA, porém com um CNPJ diferente. A Lafage Brasil SA, quem se pretende transferir a titularidade à concessão da Algaia Cachoeira dos Macacos, incorporou societariamente a antiga Lafage Brasil SA. Consta dos autos que o acionista controlador de ambas as empresas, Antiga e Nova, é exatamente o mesmo. A Autorga da Algaia Cachoeira dos Macacos é de 27 de julho de 1949, renovada pelo Decreto 34.125 de 1979, pelo período de 30 anos. O pedido para a prorrogação da concessão foi feito em 3 de março de 2008, e reiterado no dia 15 de outubro de 2012, ante a hora de venda e as condições estabelecidas pela Emida Provisória 579, posteriormente convertida na Lei 12.783. Conforme informado ao agente por meio do ofício 794, o processo referente ao pedido de prorrogação da concessão encontra-se sobreestrado, até a edição da regulamentação que disciplinará o pagamento da UBP de usinas destinadas à autoprodução e atendimento estabelecido na Lei 12.783. Em 25 de junho de 2014, a empresa Lafage Brasil S.A. solicitou a transferência da concessão para a nova Lavage Brasil S.A. E, conforme a informação da SCG Natal Técnico 140, o empreendimento continua operando plenamente, e em face disso, a empresa solicita a transferência da titularidade da concessão a fim de regularizar a titularidade da exploração da usina. A PGE analisou o assunto por meio do parecer 425 e concluiu que pode-se adotar a solução semelhante àquela do caso do HE Coronel Américo Teixeira, positivado no despacho 4.016 de 11 de outubro de 2011, por meio do qual o ANEL autorizou em caráter excepcional a empresa Horizonte Teste, o LTDA, a operar o HE Coronel Américo Teixeira e a comercializar o excedente de energia gerada por um período de 5 anos, até que ocorresse a decisão do pleito de prorrogação da concessão. A SCG, por meio da nota técnica 140, verificou que a empresa atende aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos e recomendou a aprovação da transferência da titularidade em caráter precário e excepcional, até que haja decisão sobre o pedido de prorrogação da concessão. Pelo exposto, considerando que com o seu processo é tudo zero aqui mesmo, esse processo aí, voto pela emissão do despacho na forma da minuta anexa que visa autorizar em caráter excepcional e precário a transferência otórgada da água e a cachoeira dos macacos na empresa Lafage Brasil S.A., cadastrada no CNPJ, que começa com 61, para a nova empresa Lafage Brasil S.A., cadastrada no CNPJ, que começa com 10. Eu voto. Em discussão. Em votação. Relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que o senhor decidiu pela emissão do despacho que visa autorizar em caráter excepcional e precário a transferência da autórgada da UHE Cachoeira dos Macacos da empresa Lafage Brasil S.A., para a empresa de mesmo nome, só com CNPJ distinto. É estranho isso. Próximo dia.